O ator Eduardo Mousri interpreta Miguel, um jovem libanês que vem para o Brasil com o objetivo de ganhar dinheiro e logo voltar ao Líbano, onde deixou a esposa grávida. Anos de sofrimento e trabalho, Miguel se descobre apaixonado pelas terras brasileiras e decide convencer a mulher a vir morar com ele no novo país. Estou chegando em Santos, onde já faz muito calor. O monólogo Cartas Libanesas é um drama baseado em cartas escritas pela avó do ator, que era sírio-libanesa. Na verdade eu achei essas cartas da minha avó quando ela faleceu e estavam todas em árabe. Isso já faz uns 10 anos quando ela morreu e aí a ideia para mim era transformar nisso num espetáculo de teatro. Então eu peguei as cartas e fiz uma pesquisa ampla com vários imigrantes libaneses e peguei depoimentos deles, de várias famílias. Então eu juntei tudo isso e coloquei na voz de um personagem só, que é o personagem que faz o monólogo, Cartas Libanesas. A peça em cartaz, há três anos, foi apresentada no Teatro Torquato Neto, do Complexo Cultural Clube dos Diários. Cartas Libanesas é um espetáculo aclamado pela crítica e foi indicado ao Prêmio Shell em 2015, na categoria Melhor Autor. Dirigida por Marcelo Lazzarato e escrita por José Eduardo Vendramini, Cartas Libanesas é fruto de um profundo e rico processo sobre as famílias libanesas, através de depoimentos reais. O espetáculo já foi apresentado até fora do Brasil. Eu acho que é pelo desejo de homenagear pessoas que vieram de seus países e chegaram no Brasil e construíram uma vida, trouxeram suas famílias, construíram famílias. Eu acho que foram várias diversidades e pensar que não são só os sírios libaneses que eu falo, na verdade estou pensando em falar em todos os outros imigrantes. A peça foi apresentada em Teresina por conta da comemoração aos 100 anos da Sociedade Sírio-Libanesa do Piauí. Ela foi fundada pelos imigrantes em 1917 e ela foi fundada nessa época com a finalidade de congregar os imigrantes, que eles estavam chegando de uma terra totalmente desconhecida. Essa identidade do Brasil que hoje a gente conhece, grande parte dela, a formação dessa identidade é graças aos sírios libaneses. Claro que houve outros imigrantes, tem italiano, alemão, tem japonês, tem tudo aqui. Aqui o Brasil é um país de imigrantes, mas a colônia árabe, a colônia sírio-libanesa é muito forte e deu uma contribuição muito grande. Mas graças a Deus, depois de 40 dias, a viagem agora acabou e eu estou aqui no Cais de Santos e já vou começar a vender aquela mercadoria que eu trouxe do Líbano. Obrigado. 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 Obrigado.